FIFA define novo formato do Mundial de Clubes a partir de 2025. Ver detalhes e dois brasileiros estão garantidos Flamengo e Palmeiras. Um dos critérios que a entidade bateu o martelo foi a presença de campeões continentais entre 2021 e 2024. Com isso, Alviverdes e Rubro-Negros, campeões da Comebol Libertadores em 2021 e 2022, respectivamente, estarão neste Super Mundial. A Comebol conta atualmente com seis vagas na competição. Das seis, quatro serão ocupadas automaticamente pelos vencedores da Libertadores de 2021 a 2024. Os demais critérios de classificação ainda não foram definidos. Existe a possibilidade de que o ranking da entidade seja utilizado como base. No que diz respeito ao futebol europeu, Chelsea e Real Madrid, campeões da Liga dos Campeões da UEFA em 2021 e 2022, estarão no Mundial com um novo formato. Os vencedores da principal competição europeia em 2023 e 2024 também garantirão suas vagas. Como o velho continente tem direito a um total 12 vagas, as oito restantes serão definidas com base na colocação de cada equipe acordo com o ranking do continente. Além disso, não pode haver mais de duas equipes do mesmo país. Veja a baixa distribuição de vagas que cada continente terá direito o EFA 12 país anfitrião do torneio. Um vale ressaltar que o ranking levará em conta apenas o desempenho entre 2021 e 2024. Não levará em conta o desempenho histórico das equipes. O chamado novo Mundial Clube será disputado entre os meses de junho e julho 2025, mas ainda não tem local definido.